A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João Capítulo 9, versículos 1, depois 6 a 9, 13 a 17 e 34 a 38 Naquele tempo ao passar Jesus viu um homem cego de nascença Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego E disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado O cego foi, lavou-se e voltou enxergando Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era um mendigo Diziam, não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam sim, é ele Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele Ele porém dizia, sou eu mesmo Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego Ora, era sábado o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego Novamente lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista Respondeu-lhes, colocou lama sobre meus olhos Fui lavar-me e agora vejo Disseram então alguns dos fariseus Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado Mas outros diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles Perguntaram outra vez ao cego E tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, ele é um profeta Os fariseus disseram-lhe Tu nasciste todo em pecado e estás nos ensinando E expulsaram-no da comunidade Jesus soube que eu tinha o expulsado Encontrando-o, perguntou-lhe Acreditas no filho do homem? Respondeu ele Quem é senhor para que eu creia nele? Jesus disse, tu estás vendo É aquele que está falando contigo Exclamou ele Eu creio o senhor E prostrou-se Diante de Jesus Querido irmão, querida irmã Continua a nossa caminhada quaresmal Depois de no terceiro domingo da quaresma Termos rezado e refletido Sobre a figura de Jesus Que é água viva Fonte de água viva Hoje nós estamos diante de Jesus Que cura o cego de nascença E ele é a luz do mundo E onde essa luz entra Todas as trevas da maldade Do pecado são destruídas O batismo inclusive já foi chamado de iluminação Por isso um trecho como este É muito adequado para nós pensarmos o quanto a luz de Cristo nos vem Através do sacramento do batismo que recebemos Nós queremos hoje para viver esta palavra Deixar que todas as nossas cegueiras Deixar que todas as nossas cegueiras As nossas fragilidades Os nossos limites Especialmente o nosso pecado Que tudo isso seja colocado diante de nosso Senhor Que acolhe a nossa vida Venha ao encontro da nossa pessoa Com aquilo que ele é De misericórdia e de bondade E Deus vem para salvar Porque como gosta de dizer o Papa Francisco Deus não se cansa de perdoar É palavra de vida eterna